E agora nós vamos falar sobre o e-book. Nosso e-book Educação e o Convite para Pensar, pressupostos filosóficos da educação brasileira, vai trazer até você essas reflexões que passam pela construção do que nós temos como educação hoje no Brasil e os seus pressupostos filosóficos. Assim como lá em Filosofia da Educação 1, eu já alertava a vocês, gente, é filosofia da educação, nós não vamos estudar todos os filósofos. E mesmo que fôssemos geniais, a gente não dá conta de dar a devida atenção a cada um dos pensadores brasileiros. Por isso eu fiz algumas escolhas e vocês também têm autonomia para, nas pesquisas de vocês, inserir, agregar valor, conhecendo outros educadores que, tenho certeza, também contribuíram para essa trajetória da educação no nosso país. Bem, já avisando que o e-book é um recorte, eu vou explicar para vocês como que eu dividi esse e-book. Sempre que eu vou escrever alguma coisa, eu fico imaginando que eu sou o leitor, ou a leitor. Aí fico pensando assim, se eu nunca tivesse estudado isso, o que é que eu precisaria saber para entender esse conteúdo novo que se apresenta a mim? E foi assim que eu percebi, que eu senti, como se eu estivesse estudando, a necessidade de compreender a educação posta no papel, trajetória na legislação brasileira. Esse é o capítulo 1 do e-book. Por que, gente? Nós sabemos que educação é uma questão muito mais ampla do que isso que nós estamos fazendo. Nós estamos num processo de ensino-aprendizagem e eu almejo construir com vocês uma proposta de algo maior de educação. Como assim? Quando eu digo, gente, eu quero que vocês sejam críticos, reflexivos, que vocês tenham embasamento filosófico, ideias autorais, que vocês trabalhem nas escolas, nas organizações, nos espaços onde for possível e consigam criar, eu estou pensando na educação, que é muito mais do que você pegar um conteúdo, um livro, algo que está produzido e replicar e falar. Pois bem, então nessa proposta, eu quero que vocês conheçam minimamente a trajetória dessa educação posta no papel, que é a educação formalizada. Porque se nós aprendemos o tempo todo e em diversas circunstâncias, é verdade também que a educação posta no papel, aquela organizada em forma de lei, ela vai ter um impacto social muito grande. Por isso que sempre estamos discutindo, reformando e olhando as reformas que estão sendo feitas na área da educação. porque isso realmente muda tudo, muda o jogo e dá algumas diretrizes de como as coisas vão funcionar, vão ser operacionalizadas. Sobre essa educação posta no papel, eu destaquei as mudanças, as nuances aí nas constituições e eu quero chamar a atenção sobre esse capítulo 1 de uma dessas questões que eu levantei, que é o movimento dos pioneiros da educação nova, que tem em 1932 um marco muito importante, que é quando pensadores como Cecília Meirelles, que é uma grande escritora brasileira, que vocês já devem ter visto os livros dela nas estantes das escolas, talvez sejam leitores de Cecília Meirelles, também Anísio Teixeira, Manuel Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, então são pessoas que pensavam a educação que estiveram envoltas nesse movimento dos pioneiros da educação nova. A proposta de escola que era feita naquele momento ia seguir alguns princípios, como que a escola fosse laica, gratuita e também obrigatória. Quando eu falo isso, vocês já trazem o conhecimento da experiência enquanto seres humanos, que sabem que a escola deve ser laica, que é obrigatório até uma determinada faixa etária, e que também existe o oferecimento de educação gratuita, de escola gratuita, de universidade pública e tudo mais. Gente, por isso uma trajetória histórica ajuda a colocar a nossa cabeça no lugar, a centrar os pensamentos, para vocês perceberem assim, hoje é dessa forma, antes não era assim. Se em 1932 houve a necessidade de organizar um movimento e dizer a escola deve ser dessa maneira, é porque antes não era assim. nós tínhamos um vínculo desde a educação jesuítica com a questão da cristandade aqui no Brasil, que era muito forte, um vínculo que era entre Estado e igreja e que se manifestava nos processos educativos. Aliás, vocês sabem que temos resquícios disso até a atualidade. E quando nós compreendemos como as coisas se organizaram, fica melhor para a gente avaliar, inclusive os símbolos que ainda permanecem nas escolas, os ritos que para algumas pessoas são sagrados e agora como que a gente convive nessa pluralidade, nessa diversidade tão grande, tão grande que felizmente nós temos, principalmente se formos falar sobre a questão da religiosidade no Brasil. E assim segue o exemplo para ser obrigatória, para ser gratuita. Então, tem vários motivos do porquê da educação obrigatória. Acredito que eu nem preciso fazer a defesa disso aqui. Enfim, o ambiente escolar, ele teoricamente é um espaço seguro, é um espaço que recebe essas crianças, esses adolescentes, e é uma garantia de um direito. Por isso, ser obrigatório. Tem várias reflexões filosóficas que poderíamos fazer em torno disso, mas vamos pensar assim, a obrigatoriedade da escola é uma forma de o Estado garantir um direito, garantir o mínimo, às vezes, de segurança e até de alimentação para algumas crianças. Tá bom? E aí, feito isso, ou seja, olhando, que aí no texto vocês vão encontrar mais pontualmente a questão da legislação, das constituições alicitadas, mesmo que de uma forma breve, em questões pontuais dessas mudanças em torno da educação, nós vamos passar para a segunda parte, para o segundo capítulo do e-book, que se chama Reflexões sobre o Ato de Educar. Em Reflexões sobre o Ato de Educar, eu trago, de novo, importantes pensadores brasileiros que se debruçaram sobre essa perspectiva do que é a educação, de como a educação deve acontecer. E, de novo, gente, se nós temos um modelo hoje o qual nós temos como consenso de qual seria o modelo ideal, de como a escola deve ser, de como a educação deve ser, isso se deve às transformações que foram acontecendo. Portanto, quando eu falo sobre reflexões em torno do Ato de Estudar, eu quero, mais do que ficar falando nomes que vocês têm oportunidade de ver no texto, trazer um exemplo. Porque eu, professora Caroline, acredito que os exemplos conectam as pessoas e fica mais fácil de compreender. Como eu sou da história, adivinhem para onde eu vou? lá para a história. Isso mesmo. Então, eu falei sobre o movimento dos pioneiros da educação nova, que foi lá no período do governo Vargas. E agora eu trago para vocês uma outra informação, que talvez vocês se lembrem, talvez não, de que no período Vargas teve um período ditatorial. E durante o período ditatorial, aconteceu a proibição do uso de dialetos. Por quê, gente? Vamos pegar o Brasil da primeira metade do século XX. O Brasil da primeira metade do século XX estava recebendo muitos imigrantes que falavam as suas línguas ou o que nós, às vezes, chamamos de dialetos. Vinha os italianos falando de italianos, poloneses e assim por diante, não é? Pois bem, naquela época, dentro do contexto de construção do nacionalismo, de firmar territórios, da nacionalidade que estava sendo construída, julgou-se que era importante proibir o uso dessas línguas estrangeiras, ainda mais no ambiente educacional. Gente, hoje, não é um luxo uma escola bilingue? Já pensaram nisso? Como hoje, nós temos um incentivo, inclusive na educação gratuita, pelo menos de uma língua estrangeira, e algumas escolas conseguem até pôr o espanhol, o espanhol é a língua estrangeira também, gente, não é porque é pertinho de nós que nós sabemos tudo. Então, conseguimos oferecer aos estudantes valorizando essa questão da língua estrangeira. O que é que isso tudo tem a ver com filosofia da educação e por que que eu dei essa, parece até uma volta enorme na explicação. Então, eu vou centralizar para que vocês compreendam mais. Se antes, na primeira metade do século XX, não era legal falar uma língua estrangeira, porque estávamos na construção do nacionalismo, parênteses, eu discordo disso, tá? Mas, era assim, digamos que existia um determinado consenso na época. Hoje, nós temos garantido pelo currículo, nós temos essa questão de que os adolescentes, as crianças, devem ter acesso a uma segunda língua, a uma língua estrangeira, pelo menos. Como eu falei, algumas escolas conseguem oferecer até mais, mesmo de forma gratuita. O que é que mudou da nossa sociedade do início do século XX para o início do século XXI? Mudou a forma que nós acreditamos que deve ser a educação. Mudou a função da educação e, principalmente, a nossa compreensão enquanto sociedade. É isso que vocês encontram no e-book, desejo a todos uma boa leitura, façam bom proveito do material e, sempre que necessário, façam contato com a gente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto